Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Autores na Web. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a coleção APS Ciências do professor Rogério Nigro, da Editora Ática, aprovada no PNLD 2019. Para isso, eu recebo aqui no estúdio a Isabel Roque e a Fabiola Mendonça. Obrigada, meninas, pela presença. Obrigada, Kelly. Elas são da equipe editorial, vão nos apresentar, então, melhor essa proposta, essa coleção. E eu começo já perguntando para você, Isabel, como que foi pensada a metodologia que vocês vão apresentar aí nessa coleção? Então, Kelly, o professor Nigro, ele trabalha com uma metodologia de ensino e aprendizado de ciências por investigação. Então, o estudante, ele é convidado o tempo todo para fazer observações, elaborar questões, buscar respostas, e assim ele vai pesquisando cada conteúdo. Na verdade, a gente pode chamar de investigação ou de indagação. Isso acaba estimulando no estudante um aprender a aprender, que é um procedimento que ele pode usar em qualquer outra disciplina. Outra atividade, outra disciplina, vai virando automático esse comportamento no aluno, né? Isso. E, Fabíola, você pode falar para a gente sobre a estrutura dessa coleção? Aqui a gente tem, eu conheço a seu livro, né? Que apresenta as principais sessões do livro. A Isabel vai comentar um pouco mais... Mais detalhada, tá? ...sessões que eu posso adiantar, que são sessões muito diversificadas, né? Que exploram diferentes habilidades e competências. O livro, ele está organizado sempre em quatro unidades, todos os volumes têm quatro unidades, sendo que dos volumes do primeiro ao terceiro ano, a gente tem dois capítulos por unidade. E no quarto e quinto ano, a gente tem três capítulos por unidade. Exato. Essa fórmula, essa estrutura se repete em todos os volumes. E aí, depois a gente pode conhecer um pouco mais sobre essas sessões, então, né? Como que elas são apresentadas? Então, a gente tem aí um exemplo da abertura de unidade, né? Sempre uma ilustração com uma série de detalhes e aí os estudantes são convidados a observar esses detalhes, né? Isso estimula bastante esse espírito infantil, né? De buscar os detalhezinhos dos quadrinhos, das... A curiosidade, né? Exatamente, exatamente. Aí, na continuidade... A gente tem algumas questões que exploram tanto a imagem, né? Como alguns conhecimentos... Exato. No canto da página... Aí, a gente vê uma abertura de capítulo em que nós temos um exemplo bem feliz que é o de exploração de uma obra de arte, uma pintura brasileira, de uma artista brasileira. Então, isso estimula também uma visão mais interdisciplinar. Quer dizer, estão sendo aprendidos conteúdos de ciências, mas com um suporte numa obra de arte, né? Aí existe a sessão para iniciar, em que, a partir dessa imagem, o estudante é convidado a começar a pensar sobre outros ambientes, semelhanças, semelhanças, diferenças, e na sequência ele tem uma... ele já é convidado a fazer uma atividade prática. Daí, esse ensino de ciências por investigação que a gente falou no começo. São atividades práticas bem simples, né? Assim, com materiais de baixo custo. Exato. São sempre muito... São atividades que podem ser adaptadas em qualquer realidade, né? Exatamente. Que é fundamental. Aí, a gente tem um exemplo, o que é interessante também a gente dizer é que o capítulo é trabalhado como uma historinha, né? Ele é desenvolvido como uma história. Então, esse é um exemplo de fechamento do capítulo, né? Chamado de Vamos Ver de Novo, em que é feita uma retomada do que ele aprendeu. E a gente tem também um recurso muito interessante que o professor Negro usa, que é a sistematização do estudo por meio de mapas de conceitos. Esse tipo de recurso de aprendizado, ele pode ser usado em qualquer outra área, além das ciências. Temos mais alguma sessão? Aí, temos a sessão Tecendo Saberes. É uma sessão interdisciplinar, em que a ciência busca alguma outra área para, nesse caso, a gente está trabalhando com um poema. E temos também, dentro dessa sessão, uma subsessão de atividade chamada Assim, Também Aprendo, que é uma forma lúdica de ele trabalhar os conteúdos que ele aprendeu. Qual criança que não se sente atraída por esse tipo de proposta, né? Exatamente. E aqui, nós temos, então, a sessão que fecha a unidade, né? Então, o que estudamos é uma retomada do que foi visto ao longo dos capítulos que fizeram parte daquela unidade. E nós temos, no final dessa sessão, ali naquele quadrinho, no canto inferior direito, nós temos algumas propostas que trabalham conteúdos atitudinais. Isso também é um diferencial do professor Nigro. Ele sempre trabalha os conteúdos conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Uma reflexão sobre o seu papel no mundo. Olha que interessante. E esse mural? É, aqui a gente tem um outro exemplo interessante, né? De, além de ele usar bastante o recurso do mural ao longo do livro para sistematizar os conhecimentos, também há a proposta da montagem do mural da própria turma, né? Então, é bem interessante. E tem uns lembretezinhos aqui. Esses lembretezinhos são sempre momentos em que o estudante é chamado a prestar atenção num determinado ponto. É alguma chamadinha. Ou retomar algum outro ponto. Exatamente. Olha que legal. Bem destaque, chama bem atenção. Aqui a gente tem o final do livro do estudante que a gente tem um glossário ilustrado em que ele tem definições de alguns conceitos que são importantes das ciências. São palavras que aparecem no texto e que lá no glossário estão mais explicadas. E aí tem as imagens que ajudam até a identificar, memorizar melhor. Exato. Principalmente ciências têm palavras difíceis, algumas vezes, não sempre. Bom, vamos lá. E tem o manual do professor. Fabíola, como que foi organizado, como que foi pensado esse manual para o professor poder se organizar, né? Esse manual está dividido em duas principais partes. A primeira parte, ela tem as orientações gerais para o professor, onde tem os referenciais teóricos, né? Tem uma parte mais que conta como a obra está organizada, explica as sessões. E depois a gente tem o manual em U, né? Que é uma novidade. Nesse manual em U, a gente tem no centro o livro do estudante, reproduzido, tal qual o aluno recebe. E na lateral e na parte inferior, a gente tem orientações para o professor. A gente tem, além da orientação ao professor mesmo, todo início de unidade, a gente mostra quais são os principais conteúdos dessa unidade. Então, aqui a gente tem, aqui na coluna esquerda, a gente tem todos os conteúdos que são sendo abordados nessa unidade. Embaixo, a gente vai ter as habilidades da base nacional curricular comum, onde a gente está destacando, são as habilidades que estão sendo mobilizadas nessa unidade. E na sequência do manual, a gente tem atividades complementares, a gente tem orientações para o professor, algumas complementações de resposta, um comentário sobre as respostas que os alunos possam eventualmente dar. E também alguns textos complementares, né? Que aí reforçam, né? Trazem aí um aprofundamento para o professor. E aí, né, Fabiola, a gente tem aqui na coluna da esquerda, nós temos um exemplo, que além do que a gente estava falando, de que o professor sempre enfatiza os conteúdos conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Porque a gente sabe que nós não estamos apenas ensinando ciência, mas nós estamos ensinando esses estudantes a serem adultos, responsáveis e participativos. Pensantes, né? Exatamente. Antes de tudo. Olha só, ou seja, o professor tem tudo ali na mão para poder organizar seu dia a dia, sua aula e como utilizar esse material. Meninas, muito obrigada mais uma vez por participarem conosco, foi um prazer. Prazer foi nosso, obrigada, Kelly. Eu que agradeço. E você aí, continue acompanhando Autores na Web. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Eu espero você. Até lá. A gente volta a se encontrar no próximo programa.